E aí galera, olha aqui na área pra mostrar pra vocês os pedidinhos da semana 51, tá? Vocês vão ver que as caixas estão abertas, o porquê que está aberta a caixa. Porque você já abriu, Gi! Gente, eu já abri porque eu tive que pegar peça pra consultora ontem à noite, a caixa chegou, né? Eu tive que pegar, não dava pra gravar, tá? Então eu abri por conta disso, tinha que entregar pra uma consultora minha umas peças abusas que ela pediu, tá? Mas vamos lá aos pedidos! E gente, olhem aqui o que chegou, que eu nem tô contente. Os meus amigos talheres, ontem eu já até abri aqui pra ver que eu não resisti. Veio uma parte, que esse pedido aqui é no nome do Fred. Eu vou mandar um pedido que tem alguns pra vir também no meu nome, se não me engano é dois ou três kits. Tem que ir lá olhar certinho. Eu sei que, gente, olha esses talheres. Gi, tá pra venda? Gi, você vai vender? Não! Não tá pra venda, não vou vender. E não tenho ninguém que esteja querendo vender esses talheres, tá? Todas as que eu sei que conquistaram não vão vender. Então nem adianta me chamar pedindo. Olha, gente, que coisa mais linda! Ai, minha mesa vai ficar top, hein? Minhas consultoras nas reuniões agora vão usar talheres da Power, porque minhas consultoras merecem o melhor e não tem dinheiro nesse mundo que pague isso, né? Agora, no próximo vídeo, eu vou mostrar pra vocês certinho, tá? Vou abrir certinho um pacotinho, vou mostrar. Então aqui eu tive dois kits completos que eu recebi, né? Cada caixinha vem quatro unidades. Então, um kit e dois kits. Agora, no meu nome, próximo pedido, se Deus quiser, né? Agora, o primeiro pedido da vitrine vai vir. Eu vou mandar também pra vir já. Ah, precisaram surpresa antecipar os talheres pra gente. Então aqui, gente, eu tenho várias buchinhas de eco. Gi, ainda tem pra venda? Tenho eco buchinha pra venda, ó. Um buquê. Então eu comprei algumas a mais. Pra já ter pra venda, porque, gente, eco, né? Pra lavar as eco, não tem coisa melhor. Agora, spin, essa eco aqui. Peraí. Peraí. A azar da criança. Quer abrir uma peça. Olha essa cor dessa eco, gente. Essa eco aqui, eu tenho dez unidades que eu comprei. Vocês vão ver aí no decorrer do vídeo. Dessas dez unidades, se eu não me engano, eu tenho uma que eu consegui pra venda, tá? Então, tenho só uma aqui que vai tá pra venda. Se eu não tô enganada, o restante já estão todas vendidas. Uma cliente somente comprou cinco unidades. Tá, Rita? Olha aqui, ó. Então tá aqui as eco. Vou um pouquinho pro lado. Tem alguns abridor... Uns escorredores. Escorredores, não. Como que fala, gente? Espremedores, tá? Eu acabei deixando aqui um celular. Não tirei da... Arrivando, mandando mensagenzinha. Tia Ana Francisca. Tudo nos apps da vida. E tem um kit aqui, ó. De presente da anfitriã. De maravilhosa pra venda. Eu vou fazer uma coisa aqui com o celular só pra parar um pouquinho de vibrar aqui pra mim e me atrapalhar na hora da filmagem. Depois eu respondo certinho as meninas. Tá? Não fiquem chateadas se vocês estão vendo isso. Então tem aqui o espremedor. Tem o Quick. Tem o A Múltipla, gente. Olha essa múltipla que coisa mais linda. E essa múltipla aqui já está vendida, tá? Então nem adianta agir. Agir não vai dar jeito. Aqui nessa caixa eu tenho alguns potinhos de transborda de amor. Mais um aqui. Transborda de amor. Fartura. Calmaria. Calmaria. Aí, gente. Nossa, olha aqui, gente. Que graça. Eu estou falando. Eles estão danados. Então tem vários aqui, ó. Orégano. Tenho três kits. Tenho, né, do bistrô. Do bicarbonato de sódio. Deixa eu ver aqui. Aí, do bicarbonato de sódio. Três também aqui do meu amiguinho. Da minha amiga. Nóz moscada. E tenho três também do... Do cravo. Então são três kits completos que eu peguei da bistrô. E três kits do quê? Da P&B. Então tenho três de cravo. Cadê você, cravo? Ó, mais um do bicarbonato. Ai, são três de cravo. Está aqui porque eu já conferi. Inclusive, veio um produto faltando. Eu já entrei em contato até com a minha empresária. E vou mandar a ocorrência para ela. Então tem aqui noz moscada. Tenho três oréganos. Tenho três bicarbonato. Tá? Pôr aqui no cantinho para não cair. Aí aqui o que nós temos? Temos mais um presente da anfitriã. Deixa eu pôr desse lado. Acho que vai ficar melhor. Deixa eu ver se está boa aqui a filmagem para vocês. para mim ficar brigando com isso. Então eu dei aqui, ó. É com o de um litro. Tá? Algumas cebolas. Gente, essa vitrinha foi muito boa. Tinha vários produtinhos baratinhos, assim, que ajudaram bastante na venda. E outra. As clientes puderam comprar mais peças também, né? Então, tem bastante gente já querendo cebola, o alho, né? E não estava tendo oportunidade de comprar porque não estava vindo, né? Aí, ó. Mais presente da anfitriã inteiro. Tá? Deixa eu pôr aqui desse lado. Além das maravilhosas, eu tenho dois pedidos de slim de 350. Aqui eu tenho mais cinco ecos, olha. Gi, porque você não pegou mais dessa eco? Gente, eu não consegui. Eu fui até... Quase virou uma noite tentando pegar essas eco. Não conseguia. Amanhecei. Eu acordei cinco e meia, né? Como é de costume. Me arrumei pra levar o Fred pro ponto. E ele foi o caminho todo no ônibus tentando colocar. Eu também. Graças a Deus a gente conseguiu. No último minuto do segundo tempo, como se diz, né? Terceiro tempo, né? Eu consegui pegar e ele também conseguiu pegar aí as peças. Aqui eu tenho alguns pedidos já que tem frango, tá? Nessa nova vitrine aqui agora a gente tem outra, né? Da linha da coleção. Não sei quem gosta, né? Pode tá acompanhando, comprando. Tenho mais duas eco de um litro aqui da Rosa Bebê. Tenho mais um potinho de fartura. Tenho outra aqui. Mais umas ecos aqui da de 310 ml. A de amor. Gente, essa redondinha é maravilhosa. Olha que espetáculo de redondinha. Eu sou apaixonada por essa redondinha. Tenho tupper pot do vermelho. Tenho também... Deixa eu pegar aqui, ó. Tenho o copo do cebolinha. Cebolinha. Tenho um presente da anfitriã aqui completinho. Olha que bonitinho. Né? Quatro peças. Gi, tem pra venda? Tem! Tem pra venda sim, tá bom? Tem aqui mais um da Calmaria. Tenho mais cebola perdida por aqui. Tenho escorredor. E tenho várias unidades do... Aqui tem tomate. Molho de tomate. Tá? Eu comprei dois kits inteiros. Se eu não tô enganado, os dois já estão vendidos. Mas a próxima caixa agora, que é a última caixa, eu comprei uns kits a mais. Porque eu tenho certeza que vão me pedir. Então, gente. Esses aqui foram os meus pedidos da semaninha 51, tá? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham curtido. E agora a gente vai fazer o plim. E abrir a mesa aqui pra vocês, tá? E se gostou... Curta. Compartilhe, se inscreva no nosso canal, tá? Joia? E não deixe de acessar o nosso grupo de vendas no WhatsApp. O link sempre fica abaixo na descrição, tá bom? Beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus